É um acidente, atenção, mais um jogo, na 445, tragédia pra família, hein? Um acidente envolvendo duas motos, dois carros, ali próximo ao trevo do distrito de Guaravera, neste final de semana, olha, um homem morreu, quatro ficaram feridos, né, nesse acidente, foi próximo ao trevo, na verdade, Zona Sul, segundo informações de testemunhas, uma das vítimas perdeu o controle da moto, bateu de frente com o carro. O motociclista é identificado como Carlos Alberto Manganotti, não resistiu, morrendo no local, o carro que vinha atrás não conseguiu frear, atingiu as peças da moto que ficaram espalhadas pela pista, os socorristas do SAMU, Jogão, foram acionados e até um suporte aéreo foi preciso, né, o outro rapaz da motocicleta foi levado pro hospital, inclusive, pelo helicóptero do SAMU, com ferimentos considerados médios, duas pessoas de um dos carros feridos, da outra também, uma motorista, né, feridos também, ferimentos leves, apesar aí da grande cinemática e também da morte desse jovem no local, né, Jogão? Uma pena.